E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a uma nova série que está começando aqui no canal, galera. Depois de terminar aí a nossa querida Minecraft nas alturas, com o CF explodindo o nosso mundo inteiro e acabando com a série. Não é, CF? Como assim? Como assim? Na verdade é que não é o CF, tá? É um primo dele. Como é que é o seu nome? José. José? José. 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 Bom, galera, estamos de volta. Uma nova série começando no canal. Já deixa aquele like porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa série. Vamos tentar bater uma meta muito louca de likes, sei lá, 15 mil likes. Vamos tentar chegar aí pelo início da série nova. E galera, vamos começar já fazendo aqui as coisas interessantes porque a gente está em um local que é muito tenso e a gente tem que sobreviver. E eu acho que essa série vai ser uma série bem legal. O nome do modpack barra mapa que a gente está jogando é Crash Landing, ou seja, tipo um pouso forçado porque a gente está dentro de uma nave que caiu em um outro planeta desconhecido. E a gente tem a missão de populacionar esse planeta. A gente vai chamar essa série de Missão Delta. Então, a partir de hoje, espero que vocês curtam a nova série Missão Delta. Oi? Estou com sede. Sede? Como a gente... Ah, é, galera. E essa série é hardcore, mano, porque a gente tem ali embaixo a barra de temperatura corporal e de sede. Meu Deus, você tem uma arma? Não estira essa arma. Aqui do lado. Nossa, viado. Já começa ao pílio. É, galera. O Deco já jogou um pouquinho esse modpack. Ele que falou para a gente jogar porque é um modpack muito interessante. Então, ele vai ser nosso guia por enquanto. E vamos fazer as missões, gente? Vamos começar de uma vez, velho? Bora, bora, bora. Olha só. Bom, a gente tem uma historinha aqui que fala... Um computador de bordo fala que ele é um assistente aí inteligente para a gente. E ele vai guiar a gente nessa missão. E a gente está no planeta empoeirado. É muito quente aqui. A gente tem que tentar sobreviver aqui. Basicamente, a gente está preso nesse local. A gente tem que coletar suprimentos, galera. Vamos de uma vez começar isso. Porque se nosso nível de temperatura passar de 39, a gente começa a ter febre e dar merda. Você está com febre já? Não sei. Meu Deus. Não estou não. Ainda não. Tá. Ele falou para a gente conseguir pegar o que a gente tiver aqui na nossa nave. E a gente tem que fazer uma missão já de cara que é mostrar para o sistema 2 Fluid Transposer. Tipo, para ganhar uma missão. Cada um pode fazer essa missão, galera. Então, vamos começar. A gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer. Vocês já pegaram o Crescent Hammer lá. Isso aí mesmo. Cada um completa sua missão. E bom, tem muitos mods legais, galera. Tipo, o primeiro que vocês vão ver já desses itens aqui é o Apply de Energia. Esse é um mod muito bacaninha. Que a gente gosta muito. Vamos ver. Nossa, cara. Que saudade dessa musiquinha, velho. Quando eu fiz a série, a Guardian Skies tinha essa musiquinha. CF, tua vez. Eu? Isso. Como faz? Como faz? Abre o livro e vai na missão Gathering Supplies, que é basicamente pegar suprimentos e completa ela. Vão ter missões onde ele vai pedir para detectar o item na sua mão, no seu inventário, ou entregar itens. Vai ser uma série bem divertida, cara. Meu Deus. Vai ser uma série. Eu juro que eu não sei como faz, eu juro. Olha, galera. Clica no... Spotloader é um mini... É um mini Jailson. Espera aí. Basic Survival. Gente, o mini Jailson, gente. Meu Deus, eu não sei se eu coloco ele já ou depois. Mas peguei um monte de água. Bota a Kameel Pack aí. Isso, tá. Tô. Ó, tem umas coisas... Opa, comida, galera. A gente tem uma comida aqui. Tem umas pokebolas. Ah, sim. A gente tem essa Kameel Pack. Como a gente tá no deserto, galera, a gente precisa estar hidratado toda hora. Porque senão a gente aumenta o nosso nível de... Mano, eu tô com febre. Temperatura e o caramba. Bota a Kameel Pack com água, doente. Então a gente coloca a Kameel Pack com água. A Kameel Pack tá no seu inventário. E ela vai enchendo. E bota água. Divertido. É como se a gente tivesse... Como é que chama isso aqui, tipo, na vida real, mano? É uma mochilinha água, né? Uma mochilinha de água. É Kameel Pack mesmo. Aquelas mochilinhas que a gente leva no deserto, é isso? Que ciclista usa. É, isso, velho. A Kameel Pack tá no seu inventário, doente. Nossa, o cara é um doente mental mesmo. Já tá nas costas dele, já. Eu já coloquei, mas eu não consigo beber água. Ela bebe automático, o seu doente. Não, mas eu acho que ele não colocou água. Bota a Kameel Pack no crafting. No crafting table, no inventário. Ah, e as águas aí do lado. Bom, sobre um pouquinho sobre a missão, galera. Ali é o nosso... Como é que chama, velho? Nosso combustível que explodiu. A gente tem um pouquinho de água aqui, só que essa água é salgada, né? Se a gente pegar a água dessa fonte, vocês vão ver que vai estar água com sal. Eu acho que tem algum jeito de tirar o sal dessa água. Olha só, tem sim. E a gente consegue o sal. É uma paradinha bem legal que vai dar pra fazer várias coisas. Bom... É, o sal a gente bota na carne de zumbi, daí dá pra comer a carne de zumbi. Olha, que da hora, velho. Tá, você tá pegando areia pra quê? Acho que tem emissão de areia. Tem uma civ. Tem uma civ aqui na minha mão. Que a gente vai usar. Dá pra fazer minério. E também a gente precisa se fechar aqui à noite. Ó, quando virar de noite, vai vir um monte de monstro. Então acho que é bom fazer uma barreira, né? É. Manda uns blocos aí. Vamos fazer isso em conjunto, galera? Vai pegando aí. Tem um monte de mexer. Beleza. Fô louco, galera. Fô louco. Não quero trabalhar, não. Eu quero relaxar. Como assim? Então pega aqui. Vamos fazer uma parede daqui, ó. O que vocês acham, tá bom? Hã? Ah, trabalha aí, galera. Eu sou o capitão. Eu vou sentar no meu banquinho e vou começar a dar uma olhada nas missões. Bom, é o seguinte, galera. Temos aqui o que aconteceu antes. Eu acho que isso aqui faz parte da missão e a gente basicamente perdeu o nosso tablet na queda. Então esse tablet tem várias informações. Seria tipo uma caixa preta, eu acho. Eu vou atrás dessa caixa preta depois pra dar uma olhada na missão. É aqui do lado, é aqui do lado. Ah, é? É sério, é bem presente. Olha só, tempos desesperados. Se a gente dá dois sals pra ele, ele vai dar carne de zumbi pra gente, o que é bem legal. Ele falou que esse planeta tem pouca comida. Realmente, eu não vi comida nenhuma. Não vi uma alma a vida nessa bosta. Só vi areia. Então, provavelmente a gente vai precisar de bastante sal. E mais pra frente, com certeza, a gente vai automatizar tudo, igual a gente fazia no Minecraft nas alturas. Vai ser muito legal, galera. Olha só, o básico de tudo. Ainda falando sobre suprimentos, a gente precisa de bone meal, dust e água pra ganhar uma missão. Como que a gente vai conseguir bone meal, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Bone meal, galera. A gente pode também minerar aqui a dust. Chegando de noite, a gente tenta matar aí um esqueleto. Tem madeira? Dá pra fazer arma, espada, velho? Vai ter uma quest que vai dar madeira. Você não tem uma arma? Ó, tem livrinho aqui. Deixa eu ver. Ah, são os livrinhos básicos. Tem tinkers, o que é legal. Steelworkings, tem open block. Eu vou guardar os livrinhos ali. Tinha uma que é meu pack aqui, ou é o pessoal mesmo? Sei lá. Não tem mais nada escondido na base, não? Acho que não. Olha só, a gente tem aqui já uma crafting table deck. Eu vou colocar ela por aqui. Prometo que vai ser útil pra gente. A gente tem esse quest delivery system, que é um negócio muito legal, que dá pra entregar itens automaticamente. Consegui um sal aqui já. Boa. Quantos que era quest? Nossa, você já conseguiu. Você tá peneirando dust. Boa, moleque. Você é esperto. Leastone. A gente já tem um pouco de energia também. Ó, em caso de emergência, quebre tudo. Então tá bom. Se um dia a gente precisar quebrar tudo, o CF pode fazer a zona, porque o cara gosta. É um especialista. É um especialista em quebrar tudo. Eu tô ouvindo quebrar. Ô, juro, eu tô com muita fome. Calma. Consegui boni mil. Nossa, beleza. Já podemos completar uma missão. Sim, mano. Boa, rapaz. Aqui na frente, você tem uma tampada. Só que o maior problema aqui são as aranhas, velho. Ah, tá. Pera, eu tive uma ideia. Dust é um material que a gente já tá bem acostumado. Vamos dar uma olhada no que cai quando a gente peneirar a dust. Olha só. Cai pedra, o que é importante pra mim a gente vai precisar pra fazer os primeiros... Peguei boni mil. Primeiros sistemas de geração de cobblestone. Cai redstone. Cai peixe, galera. Bacana. Ovo. Ok, mas acho que o mais importante aqui vai ser o sal e a boni mil e depois os minérios. Então, a dust é basicamente a nossa terra, né? É o que a gente mais tem, velho. É, só tem dust, na verdade, essa bosta. Um boni mil aí pra mim. Um boni mil, toma aí. Ó, eu tenho dois boni mil aqui, galera. Pega aí, ó. Vamos lá. Você já conseguiu... É pra fazer a quest. Faz a quest. A água. Beleza. Peguei aqui já, então, a primeira dirt, galera. Olha só. Podemos começar a plantar em breve se a gente achar seplin, né? Não faço a menor ideia de onde que a gente vai tirar uma seplin. Depois de completar uma missão... Como que eu volto? Fecho o livrinho aqui, galera. Olha só, galera. Peneirando o seplin, a gente consegue várias sementes, o que é interessante. Só que a gente tem que ver logo como é que a gente vai fazer arma. Tem espada normal? Tem... Você vai ver. Tem gun? Tem tinkers aqui. Olha, tem guns. Ah, tem tinkers. Olha, dá pra fazer uma arma. Ah, será que não pegou uma arma, velho? Deixa eu dar uma olhada nessa arma. Tem bala, isso aí? Ah, é. Agora vai ter um negócio... Tem. Agora vai ter uma quest bem interessante ali, ó. Ali pro lado, tem uma interrogação, né? Ah, sim. A rota fácil e a rota difícil. Eu sem querer já cliquei na fácil. Ok. Você ganha vários itens na rota fácil. Na rota difícil a gente ganha munição, poucas bone mills e poucas saplings. O saplings não sabe completar a missão. Eu ganhei um pack, mano. Mas é óbvio que eu vou na rota fácil. Nesse livro. Você tem alguma dúvida? É só você entrar na missão, manual submit, e depois complete. Tá de noite. Complete. Então, eu já completei aquela missão. Sabe por que você não para de ser burro um pouco? Pensa o que pensa. Clica no botão direito. Botão direito. Bom, eu vou escolher a rota fácil pra ganhar mais coisa, galera. Isso tudo é chato demais. A gente já ganhou até leadstone e Nerd Cell. Já dá pra começar a alimentar máquinas, fluido de transpos, não vai servir pra muita coisa, não. Talvez pra fazer água. Sei lá. Da hora que a gente tá ganhando tudo em triplo, mano. Olha só, a gente ganhou... A gente ganhou aquele... Sistema de fazer clones. Que ferinha, cara. Eu vou pôr aqui em algum lugar, depois a gente se vira com isso, beleza? Ah, sim. A gente coloca esse bagulho e coloca leadstone do lado. Ai, ai, caraca. Tomei dano essa bosta. Alguém tem comida? Fome. Fósforo, eu tenho fósforo. Eu ia falar fome. E vai funcionar já? Você precisa de uma alavanca, né, cara? Não. Precisa sim, lembra? Clica aqui, clica aqui. Aonde? Deixar o Constructor. Tô clicando. Clica de novo. Eu acho que precisa da alavanca, velho. Não, quando eu fiz, eu fiz sem alavanca, cara. Tá, depois a gente vê, mano. Clone sempre é legal. Olha só, tem uma luzinha aqui. Bom, vamos atrás das missões, então, porque tá de noite. Eu quero uma arma pra matar esses bichos. Meu Deus. Quero comida, galera. Comida. Comida depois você pega, velho. Ok, olha só. Puts, a gente esqueceu de fazer a missão de... Ih, começou aqui, Lugin, a construir. Nossa, eu tô de monstro, viado. Começou a construir o seu, meu? Vocês têm comida? Não, né? Então, a gente tem que fazer as quests aqui. Olha, já tá fazendo meu clone, galera. É seu, meu? Ah, vocês já fizeram o negócio do clone aqui. A gente demorou 60 episódios pra fazer. Ah, galera, estamos cheatando aí. A gente ganhou aqui. Nossa, a gente precisa aprender a transformar água em sal. Ó, tem água gelada. Água de sal em água normal, velho. Vamos nessa. Pra fazer água, o que tem que fazer? É uma das quests. Você coloca dirt e coloca uma garrafa vazia do lado. Dirt com garrafa vazia? Aham, vai ser uma dirt water bottle. Ah, ok. Dirt water bottle. Daí a gente vai ganhar essa dirt de volta. A gente pega sal, coloca dirt. Não. Que sal, mano. Dirt e water bottles. E uma... E uma bottle vazia. Uma bottle vazia com dirt. Ah, tá. Vai vir uma água com sujeira. Sim, agora dá pra você completar a quest ali. Ganhamos de volta a dirt. Muito bom. Tô minerando o sal aqui. Meu Deus, tem um creeper minúsculo aqui. Nossa, que sorte que esse bagulho tá desabilitado. Meu Deus, a nossa nave também é de alumínio, né? Creeper pequenininho não faz nada. Ah, é. Vamos ver então. Deixa eu spawnar 40 aqui perto de você. Gente, o que você deve estar fazendo lá fora de noite com um monte de aranha no teto? Meu Deus. Onde você tá, vem? Eu avisei a aranha. Ah, não. O cara tá fazendo uma mina já. Que isso? Olha, tem aranha aqui. Ô, rapaz. Mata ela com a arma. Meu Deus. Nossa, essa. Ela é voadora. É uma aranha voadora. Você tá na minha frente. Bate nela. Tá rodando essa merda. Morre, diabo. Diabo. Pega terra. Morre, diabo. Mano, eu tô morrendo. Ô, mano. Mano, mano, mano. Pera. Para tudo, para tudo, para tudo. Para tudo. Pelo amor de Deus, tampa essa porta. Pronto. Ai, eu só tenho duas. Por que a gente vai fazer cama nesse mundo, velho? Eu tô com náusea. Eu tô com... A gente usa teia pra fazer... Precisamos de muita teia. Tá ligado o pirucudinho? Uhum. Tem ela aqui. Tem ela? Ah, que fofinho. Eu sabia. Só por isso que eu vim gravar, galera. Eu só sabia disso. Ok. Mas eu sou o primo de sete. Olha só. Oi. Não, não. Eu sou o primo. A gente pode usar a água suja para fazer a água limpa. Que legal, velho. Só que precisa de fogo. Sim, tem que esquentar. A gente tem que colocar ela em uma fornalha. E aí a gente consegue água limpa. Só que como que a gente vai conseguir uma fornalha? Alguém tem alguma ideia? Bom, eu vou morrer já. Tá, já sei, gente. Dois minutos. Ok, eu tô pensando um negócio que é o seguinte. A gente vai precisar de muita dust e a gente vai precisar peneirar um monte, provavelmente. Tô peneirando muito já aqui, velho. Tá, vai peneirando. Bom, eu vou ver no que mais que a gente tem pra fazer. Um sério, gente. O que é o primeiro da hora? Oi? Me dá essa carne, por favor. Olha só um jeito de conseguir água. Se você colocar saplings no Liquid Transposer, que é a maquininha que tá ali do lado, se eu não me engano, a gente consegue um pouquinho de água. Que, no caso, vão precisar de 10 saplings pra um balde de água. Legal isso aqui, galera. Obrigado pela carne de zumbi, tá? Só que tente não usar todas as suas saplings. Obrigado pelo conselho. Ô, Ludinho, tem um bagulho da hora aqui. Por que eu tenho um pack de Bonimil? Ah, foi da missão lá. É, a rota fácil. Ah, bom. Nossa, que beleza. Ah, gente. Eu escolhi a rota difícil. Mentira. Ui, ui, ui. Já teve uma missão que a gente tem que conseguir mil de água. Que, se eu não me engano, é um balde. Só que a gente vai precisar usar esse quest delivery system. Delivery? McDonald's? Que fome, mano. Um monte de coisa, gente. O Zef é o cara mais idiota do que eu conheço, mano. Eu tô atrasado, seu chato. Vai embora. Ah, ok. Olha só. Se ele selecionar a TES e clicar aqui nela, aparece ali que eu selecionei a quest sapling the saplings. Então, a gente pega depois um balde. Como é que a gente vai conseguir um balde? Ah, tá. Não precisa de um balde. A gente coloca a máquina do lado dela. Fluidstone Transposer. É, sim. Vamos tentar fazer essa missão agora, então? A gente... Tá, como é que a gente vai gerar? Me dá o Crescent Hammer. Eu já sei. É sapling. E a gente não tem sapling suficiente, velho. Então, por isso mesmo. A gente tem que plantar essas saplings primeiro e fazer mais saplings. Você acha que ela vai crescer na nossa base aqui? Nossa, você é ref que pois, né, cara? Mano, eu quero madeira. Todo mundo concorda que a gente precisa de madeira? Sim, só que não tem muito bicho aqui. Vamos plantar a primeira árvore desse mundo, por favor? A gente tem boni mil, então a gente pode crescer ela bem rápido. Será que conseguiu o sal? A gente vai trazer o robertão. É isso mesmo que eu vi. Será que tem o robertão? Deve ter algum robertão parecido. Algum primo, mano. Não, não, não. Parecido não existe. Aí, ó. Eu fiz essa carninha aqui pra nós. É que você tem sal aí, já? Eu usei mesmo só pra fazer essa carninha. Desculpa, cara. Eu tava com fome. A gente precisa muito de fornalha. Ó, peraí. Alguém tem Dust? Tem. Não. Eu passei um pack já, né? Tem muito item, velho. Nossa, que isso? Não quero lá fora, não. Aí a gente precisa peneirar Dust pra conseguir sal pra uma missão. Aí a gente precisa conseguir pedra em breve pra fazer uma fornalha. E a gente precisa crescer muitas árvores e conseguir madeira pra fazer uma espada e matar esses monstros, pelo amor de Deus, né? Porque o Deco não impressa a arma pra matar monstros. Quero ver a arma da arma. Meu Deus, que arma linda. Toma uma munição aqui. Ó, eu tenho munição já. Nossa, que arma legal. Toma mais. Como é que mira? Não mira, só atira. Como é que atira? Sei lá. Ah, tá. Aprendi. Ah, eu tô com três corações. Nossa, tiro um dano muito alto. Eu vou guardar essa arma. Não vou usar ela agora, não, galera. Uma arma, né, cara? Meu Deus do céu. Uma arma, né, velho? Uma arma de fogo, mano? Tira da mão dele, criancinha. Não pode mexer com arma, não. Bom, eu queria saber... Será que a gente pode ir lá fora? Meu Deus, tá mó noite ainda. Só que a gente precisa de carne zumbi, cara. Eu tenho uma só. Carne zumbi? Sim, pra completar uma quest. A quest depois da do sal, eu tenho... Vamos crescer uma árvore em algum lugar aqui? Eu preciso de... Ó, eu cavei um buraco aqui embaixo. Pode quebrar esse bloco aqui. Ai, ai, ai. Tem um monte de merdinha aqui. Pera, eu cuido deles. Ai, o cara tem marco, galera. Vem com a carne zumbi. Peguei uma carne zumbi. Mata esse aqui também. Mata ele, Luguin. Dá porrada nesse maldito. Mãe, atira. Traz você, Luguin. Eu sou o Rambo. Entra no buraco, todo mundo. Vem no buraco. Eu vou morrer. Cara, vem pra dentro. Oi? Vou comer esse buraco. Ai, essas aranhas são devem mentar. Meu Deus, deixa quieto. Esquece, esquece. Eu tô com o meu coração. Esquece. Esquece. Joguei fora até o bagulho aqui. Seth, come a comidinha. Seth, eu tô com o meu coração, eu juro. Seth, come. Come. Come o quê? Eu não tenho comida. Come essa comidinha gostosa. Isso aí. Come tudo o que você quiser. Só não morre, por favor. Só sabe dar prazer da hora. Esse barulho de zumbi tá me dando raiva. Vou botar ela no varalzinho ali, ó. É sério, não. Deixa ela um tempo aí que depois ela vai virar comestida. Ok, galera. Carne de zumbi com dois sals vira uma carne comestível. E se a gente derreter ela, vira couro. Que é muito legal pra fazer alguma armadura, sei lá. Fazer alza delta. Olha só, dá pra fazer uma seringa de zumbi. Dying. Seth tá morrendo. Mano, é certo, tá ali em cima. Seth, você tá tomando água? Você tá nutrido? Tô, tô, tô. Você comeu comida? Já, mas não enche a forma, velho. Posso te matar, então? Meu Deus. Flip, Seth. Não. Mano, esses zumbis tão me dando raiva, galera. Se deixar a carne de zumbi ali, ela seca? Não, ela fica seca. Ah, drying rack. Faz sentido. Bacana. Olha só, meu clone tá quase pronto, galera. Então, meu Deus. Deixa eu baixar esse som porque eu tenho uma raiva de zumbi. Tá. Bom, eu acho que é o seguinte, galera. A gente tá indo muito bem. Ô, boa ideia, Seth. A gente precisa de um local pra criar árvores. Aonde vocês acham que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode... O que que foi? Me mata. Nossa, o cara matou sem dó. Ele vai nascer lá fora, velho. Meu Deus. Eu não creio. Entra, entra, entra. Tá de dia. Na frente, na frente, na frente. Tem muita aréia que eu for. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão matar todo mundo. Eu morri. Ai, meu Deus. Eu também. Pera, gente. Ai, desubi gigante. Me prendi aqui dentro. Eu não vou morrer pra esses merdinhas aqui, não. Relaxa, Deku. Ô, é osso. Que legal. Meu Deus, velho. Deixa eles queimarem. Corre, só. Só corre. Eu tô matando eles. Ai, tem vários cliqueirinho que não queima, velho. Aí é muito OP. Aí não dá. Gente, vocês são meio burros, parece? Parece que são burros. Mano, o Creeper que explode virou 15. Caraca. Os caras burros. Ele virou muito pequenininho. Você tem que usar a cabeça de vez em quando, sabe? Olha lá. Matei tudo, olha lá. Peguei um monte de flecha, um monte de osso. O cara é inteligente, né, galera? Nossa, velho. Tá explodindo tudo a base. Vou morrer de novo. Gente, por favor, reúnam-se. Olha atrás do Deku, um zumbi capetinho. Ai, o Creeper, seu filho aqui, seu irmão. Ai. Pera aí. Deixa eu dar um jeito de se desarrombar. Não precisa de arma, não, cara. Pra que eu egridi tanto assim? Ai. Egridi eles, mata. Ai, ai. Gente, se vocês puderem voltar aqui, por favor, e reunir-se. Para parar de morrer e explodir nessa base, eu agradeceria. Seria bem legal. Nossa, essas deuses que falam. Meu Deus, cara. O que vocês já fizeram na base? Bom, galera. O CF usou o Game Boy. Vocês esqueceram de tirar o... O... Cheat? O cara tá com o cheat, galera. 64 cards de zumbi. É, bacana, CF. Bacana. O que você vai fazer com isso aí? Jogar pra você. Meu Deus. Eu vou jogar... Nossa. Não, como que olha o craft desse jogo horrível? Quê? Aperta R, doente. O cara... Desertivo Game Boy. Tá, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar essas carnes fora, tá bom? Pra deixar a série... Agora sim. Depois do final, eu vou lá e jogo no fogo, na lava, sei lá. Só não vou sair da casa agora, porque... Meu Deus. E vamos combinar, então, que acho que a gente já teve muita ação pra esse primeiro episódio. E que a série vai ser muito legal. Muito engraçada, porque o CF só faz merda. E muito divertida. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A gente vai tentar postar quase todo dia episódios novos aí da Missão Delta. Modpack tá na descrição pra quem quiser jogar. Se você souber a respeito dos mods, ou da série, ou do Modpack, deixa nos comentários, porque... Isso é muito bom. Como é que faz pro CF não ser bull também, porque eu achei que ele fez Senai. Então é nóis, galera. Deixa um like. Vamos lá. 15 mil likes pelo começo da série insana. Tentar chegar aí a marca bem legal. Comentem se vocês quiserem mais. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou! Falou, CF. Só tentando morrer, tá bom? Beijo. Beijo no coração. Falou. Ai, meu Deus doente. De nada, sociedade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.